Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André, professor de hipnose e professor de PNL. Este é o quinto vídeo da série do nosso curso gratuito de hipnose clássica. Se você ainda não assistiu os vídeos iniciais, pare este agora na descrição. Tem o link da nossa playlist para que você possa acompanhar desde o começo. Neste vídeo, eu vou contar a história do príncipe que acreditava em todas as coisas, menos em três delas. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, é bem rapidinho, dê um clique agora e você já segue acompanhando o conteúdo do canal Hipnose e PNL. Deixe também comentários, eu gosto de responder, ok? Conta a lenda que havia um jovem príncipe que acreditava em todas as coisas, menos em três. Ele não acreditava em ilhas, não acreditava em princesas e não acreditava em Deus. Certa vez, ele decidiu fugir daquele reino e, em um reino vizinho, notou que haviam ilhas por toda a parte. Nestas ilhas, ele percebia criaturas estranhas, perturbadoras, nem ousou em dar nome para elas. Caminhando por uma praia, ele nota que há um senhor todo vestido de noite, próximo de um barco. Aproximando-se desse senhor, ele pergunta mais ou menos assim, Meu senhor, aquelas ilhas são ilhas de verdade? Claro que são ilhas verdadeiras. E o que são aquelas estranhas e perturbadoras criaturas que estão caminhando pelas costas daquelas ilhas? Ah, aquelas são as mais lindas e belas princesas. Então, Deus existe. O homem vestido de noite, arregaça as mangas da sua túnica e, em um tom de reverência, olha para o jovem e diz Muito prazer, eu sou Deus. Aquele jovem, então, pensativo, volta o quanto antes para o reino do seu pai. O pai, quando vê, diz Ah, então voltaste? Pai, tu me enganaste. Agora eu sei de toda a verdade. O senhor me havia dito que as ilhas não existem, mas eu as vi. E nelas, eu também vi princesas, pai. E mais, eu conheci Deus. O senhor me enganou, mas agora eu sei de toda a verdade. O pai, então, olha para o filho e diz Meu filho, não existem ilhas, não existem princesas e não existe Deus. Mas, pai, eu vi! Por acaso, Deus estava vestido de noite? Sim. E quando ele disse a você que era Deus, ele arregaçou as mangas da túnica e lhe fez um tom de reverência? O jovem faz uma expressão afirmativa e o pai, percebendo, diz Você foi enganado. Ele não é Deus. Aquele é apenas um mago. E pela magia, enfeite e solte, e você viu ilhas, princesas e acreditou que ele era Deus. Você foi enganado. Ele é só um mago. O jovem, então, um tanto revoltado, volta para aquele lugar e, novamente, vai ter com aquele senhor vestido de noite naquela praia. Aproximando-se, diz O senhor me enganou. Mas o meu pai me contou toda a verdade. O senhor não é Deus. Aquelas não são ilhas e não existem princesas lá. Tudo é um feitiço. Mas agora eu sei. Aquele senhor, então, com uma certa calma, olha para o jovem e diz Meu filho, em verdade, você é quem está sendo enganado. Será que você não consegue perceber isso? Mas como assim eu estou sendo enganado? Sim. O seu pai não é um rei de verdade. O seu pai também é um mago. E, pela magia do seu pai, é que você não consegue enxergar ilhas, nem princesas e nem perceber a existência de Deus por onde vai. Aquele jovem, ainda mais pensativo, volta imediatamente para casa. Aproximando-se do pai, olha para ele, um tanto triste, e diz Pai, é verdade que o senhor não é um rei, mas apenas um mago? Sim, meu filho, é verdade. Então existem ilhas? Não, meu filho. Não existem ilhas. Nem princesas? Não. E nem Deus adianta o pai. O jovem, então, bastante confuso, diz para o pai Então, eu vou me matar, porque eu não aguento mais com isso. O pai, pela magia, faz a morte aparecer e lhe acenar pela porta. O jovem, ao vê-la acenando, estremece e diz para o pai Tudo bem, pai, eu dou conta disso. O pai, então, olha para o filho e diz Tá vendo, meu filho? Agora você também está se transformando em um mago. Pausa. A primeira palavra deste vídeo, anote aí. A primeira palavra deste vídeo é magia. Magia. Anotou? Show! Essa metáfora, nós ouvimos muito no meio da hipnose. Vestir a capa do mago, a roupa do mago. Vestir a capa do mago significa trabalhar a nossa criatividade para que, através dela, possamos aprimorar o nosso exercício, seja com a hipnose, com a PNL ou qualquer outra linha. A realidade, ela é plástica, ou seja, ela é dinâmica. Tudo é muito subjetivo. Você pode criar o que você quiser. A mesma força que você utiliza para criar algo que leva você ao sucesso, é a força que você utilizaria para criar algo que leva ao fracasso. Tudo é uma escolha. Não há o certo nem o errado. Há apenas resultados. Com isto, observe se o resultado que você está obtendo é o que você espera. Se não for, flexibilize. Faça algo diferente. Existem inúmeras formas de treinarmos o uso da capa do mago. A primeira é você construir um script. Decorar esse script para que ele vá se tornando cada vez mais natural e espontâneo em você. A segunda é realmente treino. Independente se vai dar certo ou não, se você vai ter o resultado esperado ou não, vai a campo. Faz com as pessoas. Com o seu pensamento, você pode imaginar que o que você está fazendo é um laboratório. Ou seja, é um treino independente de resultado. É um laboratório hipnótico. No qual você vai observando como você está atuando, verbalizando, como está sendo a sua abordagem, as formas como você está sugerindo que a pessoa siga as suas instruções. E à medida em que você vai observando isto, você vai potencializando. É um treino. Então, escreve um script, treina, vai a campo, porque é através deste exercício que você vai fortalecendo esta capa do mago. Capa do mago também pode ser compreendida como o estado de segurança pessoal. Então, quanto mais seguro, segura você vai ficando, claro, mais facilidade você tem para fazer o que já faz e aprender coisas novas. Mas, como que você vai adquirir esta segurança sem o treino? Muitos ficam apenas na teoria. Teoria não traz a capa do mago. A teoria é essencial, mas realmente é a prática. Pausa. A segunda palavra deste vídeo é a palavra verdade. Anote ela aí. Verdade. Segunda palavra. Show? Nós somos grandes construtores de realidade. E é através da prática que podemos potencializar a realidade que temos ao nosso redor. Que em verdade nem é uma verdade. Que na real nem é uma realidade. É tudo muito subjetivo. Subjetivo. Tudo é uma grande magia. A magia do existir. Eu sou mágico. Vocês são mágicos. Somos os grandes magos do universo. Quem sabe atendendo a uma magia maior. Pausa. Pausa. A terceira palavra deste vídeo, marque ela aí. A terceira palavra é a palavra criatividade. Criatividade. Marcou ela aí? Show de bola. E aí, gostou desta aula? Deixe os seus comentários. Clique agora em gostei. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e compartilhe. Para que mais pessoas tenham acesso a esta informação. Da minha parte, muito obrigado. Muito sucesso. Luz e paz. Valeu.